Mãe, obrigada, com a palavra, que aqui estão os cem feitos na última hora. Senhor, se com que usa, que o Demetral já é essa cidade de Correia, pode-se dar o aqui agora, o que tiver o crente, o que não é batizado, pode-se dar o agora, pode-se dar o agora. Amém.